Quem nunca chegou cansada do trabalho ou depois de uma festa e dormiu de maquiagem mesmo? Que atire a primeira pedra! A Camila Lewandowski, quando mais jovem, tinha esse hábito. Mas no dia seguinte vinham as consequências. Eu sempre tratei da minha pele desde novinha, porque eu tenho algumas patologias, dermatite, rosácea, mas mesmo assim, quando eu era mais nova, a gente não tem essa consciência de que tem que limpar, de que tem que dormir, de tudo que está ali na superfície é sujeira e isso vai entrar na sua pele. Então todas as vezes que eu dormia de maquiagem no outro dia, eu acordava com a minha pele irritada ou com acne, era dito e feito. Se eu dormisse de maquiagem, eu ia acordar desse jeito no outro dia. De acordo com essa dermatologista, dormir com maquiagem é um dos maiores erros no cuidado com a pele. Quando você passa esse tempo todo maquiada, você tem grande chance de começar a desenvolver cravos, espinhas, dermatites e até mesmo outras desordens, como a gente tem a rosácea, dermatite perioral, que são problemas também ocasionados por uma perda da barreira da pele, que é super importante a gente preservar. Prejuízos que podem ser a curto, médio e longo prazo. Quando as reações acontecem imediatamente após o uso da maquiagem ou você dormir maquiada, isso é mais fácil de perceber, que são aquelas irritações, alergias. Então a pele fica vermelha, descamando, pinicando, ardendo, coçando. Mas algumas alterações levam tempo. Então tem pessoas que começam a perceber um quadro de espinha e de cravos que não tinha e que está relacionado a esse hábito de dormir com a maquiagem. Além disso, dormir com maquiagem envelhece a pele, pois prejudica o processo de renovação celular e proporciona um aspecto sem vida. Por isso é muito importante criar uma rotina com produtos adequados, mantendo a limpeza mesmo nos dias mais cansativos. Rotina essa que a Camila adotou após sentir os efeitos. Eu tenho 32 anos. Eu acho que a partir dos 25 foi que eu comecei a observar. Por exemplo, eu não fazia o uso direitinho dos produtos, nem se preocupava com aquele protetor solar todos os dias. E quando eu comecei a fazer tudo isso, toda essa higienização à noite, toda essa rotina, a minha pele melhorou significativamente. Assim que eu chego, primeiro eu prendo todo o meu cabelo para não cair no rosto e eu procuro produtos que vão derreter essa maquiagem. Eu gosto muito dos cleanses. Aqui eu tenho um exemplo de um cleansing balm. É como se fosse uma manteiga, eu vou já mostrar. E um óleo. Então eu pego ele. Já está até no final, porque eu uso bastante. Pego uma quantidade considerável assim. Vocês estão vendo que ele é um creme. Mas quando eu vou colocar na minha mão e esfregar, olha, ele vira um olhinho. E aí a partir do momento que eu aplico na minha pele, ela vai derretendo toda essa maquiagem. Você pode inclusive passar aqui na área dos olhos, que não arde. Isso já livra o meu trabalho, assim, quase que 80%, porque essa maquiagem já vai sair derretida. Aí depois é só eu enxaguar que está tudo certo. Ao enxugar o rosto, você tem que não esfregar. Você vai aplicando a toalha para tirar o excesso. E sempre separar uma toalha para você enxugar o rosto. Não usa a toalha de mão, nem a toalha que você usa para o corpo. Você pode seguir a rotina fazendo uma dupla lavagem. Você pode usar um sabonete, né? Esse aqui é em espuma ou um gel de limpeza. E após fazer toda essa rotina, a gente vai hidratar o nosso rosto. O hidratante, de acordo com a sua pele, a minha pele é mista, então eu escolhi um hidratante assim. Aplico e vou fazendo esses movimentos ascendentes no rosto até a pele absorver. E depois disso a gente está pronta para dormir. Se a maquiagem for uma maquiagem mais leve, você consegue usar uma água micelar para remover sem ter que esfregar muita pele. E depois, se for muito oleosa, você complementa com um sabonete de limpeza. Mas se você não tiver uma pele muito oleosa, até a água micelar sozinha, você pode finalizar com ela e ir dormir ou usar o seu creme noturno. Quando é aquela maquiagem muito pesada, aquela maquiagem oleosa, que tem alta cobertura, que gruda muito, ou um protetor solar físico que gruda na pele mais esbrançado, o ideal é um demaquilante, aqueles bifásicos, porque eles removem mais fácil as bases oleosas. E esse é o ritual. Aí depois complementar com o sabonete para enxaguar o resto do resíduo e do óleo que fica na pele. Além disso, é de extrema importância que a maquiagem seja de boa qualidade. Economizar nessa hora poderá fazer com que você leve para casa um produto que cause alergias ou irritações. Também deve-se observar a data de validade dos produtos. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Crítica.